É, então. Esse vídeo aqui foi gravado alguns tempos antes da update, porém eu não pude postar ele antes por algum problema pessoais. Então, basicamente, tudo que eu falei nesse vídeo aqui foi antes do update 4, beleza? E aí, galera, mano? Beleza, cara? Slayer aqui pra mais um vídeozão de... 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 um anime wars, cara. Isso mesmo, né, velho? Bom, como você viu pelo título aí, mano, eu basicamente peguei o novo secreto, que é basicamente o Hunter God, né, que é o secretinho aqui do... de... 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 de Kimera, né, velho? De... ai, tem que ser o nome do anime, cara. De Hunter x Hunter, né, mano? Mano, eu devo dizer pra vocês, cara, que eu tô decepcionado de uma forma tão grande, cara. Eu comprei literalmente todas as Game Pass aqui do jogo de... de Luck, tá ligado, mano? Eu vim aqui em passos, ó. Vocês estão aqui com todas as passos aqui de Luck e tal, mano. Tô aqui, acho que, se eu não me engano, 7.5 de Luck aqui, ó. 7.5 de Luck, velho. Não é pouco, mano. Um player é normal, se eu não me engano, ele tem um de Luck só. Acho que ele até ganha uns buffzinhos lá, assim, verificar a conta e tal. Talvez tenha alguma conquista ali que aumenta a sorte também. É basicamente isso, né, mano? Porém, cara, com as Game Pass, mano, eu jurei que eu ia pegar pelo menos um secreto nesses 500 mil giros ali, cara. E sim, novamente eu peguei o secreto pelo Piri, mano. Cara, eu tô bolado, mano. Ainda mais que ultimamente eu não pude ficar tanto tempo no PC, até que nos últimos dias aí eu nem postei vídeo, né, mano? Mas beleza, cara. Fazer o quê, né, cara? É a vida, mano. Eu sou um azarado de coração, mano. Eu tava tentando entrar no Tropic Global, cara. Só que, cara, com um azar desse, nem dá nem pra graça tentar, tá ligado? Tipo, mano, a minha única esperança mesmo é o personagem buffado, mano. Que, inclusive, eu peguei outro também, mano. Eu tô aqui com um timezinho aqui de farmar Yen, mano, que eu quero ver se eu tento entrar no top de Yen. E o top de Yen já não é impossível, né, velho? Mas beleza, mano. Eu tô aqui com esse gonzinho aqui. E eu também peguei esse gonzinho aqui, que ele é buffadinho, né, rapaziada? Eu tenho até que ver se eu tenho o gonzinho aqui. Mas não, se bem que é bom ter vindo aqui, né, mano? Eu já faço aqui umas passivinhas aqui no tinho do Hunter God, né, cara? Ainda não dá level máximo, cara. Eu já vou mostrar. Nossa, 83 livros, mano. Meu Deus do céu. Eu acabei pegando muito negócio nele, velho. Cê é doido. Bom, vamos usar aqui, né? Não preciso gastar meus tokenzinhos, né, cara? Se eu pegar uma esqueleto de 3, eu deixo, mano. Só pra ver o dano máximo dele. Deu, já o paquete tá em vídeo mesmo. Mas beleza, vamos lá. Ó, que cagado. Até peguei aqui, mano. Beleza, fazer o quê, né? Até... Ah, não. Na verdade, eu já não vou sair aqui, não. Vamos já colocar passiva nesse personagem bufadinho que eu peguei aqui, cara. Que ele é 1.7, rapaz. É no gonzinho de 1.7. Não recusa, não, né, mano? Vamos ver se eu consigo colocar pelo menos aqui uma Strong 3 nele, cara. Eu tenho que deixar só 25 fragmentos aqui pra... Pra mim conseguir fazer o... O shine do personagem, né? E também... Sei lá. Bom, se bem que as passivas do Hunter God depois eu me viro, né, velho? Aí, eu vejo a esqueleto dele de novo. Mano, essa esqueleto de 3 é épica, tá ligado? Mas, mano, vem muito fácil, mano. E comparado com a Strong 3, é doido, mano. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui, cara. Imagina que eu consiga outra Brawler, mano. Cara, se eu conseguir ter uma Brawler nesse personagem aqui, eu ia ficar muito feliz. Eu ia ficar com ele por muito tempo no time. Difícil, né, rapaziada? Pegar Brawler é uma passiva aí meio... Meio complicadinha, né, mano? Mas temos aí um totalzinho de 50 giros, cara. Não é possível que eu não pegue pelo menos uma Strong 3, né, cara? Uma Strong 2 se vir eu já vou deixar por enquanto. Porque eu ainda quero trocar passivo do Hunter God, então... Ahn... Olha, Monark... Não, Monark não é interessante também. Ele é um personagem forte, né, cara? Até porque, mano, acho que o buff da Monark não tá tão interessante assim, não, velho. Devo dizer, mano. Ih, galera! Peguei, mano! Mano, nem gastei tanto giro, velho. Mano, que GG, rapaziada. GG, 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 GG. Mano, eu nunca mais reclamo de não pegar... De pegar Strong 2, rapaziada. Eu juro pra vocês, mano. Eu nunca mais reclamo, cara. Na boa, velho. Tipo, cara, eu tenho um azar pra pegar passiva aqui, mano. Se tiver uma Strong 2, ultimamente, eu tô achando bom, velho. Porque meu azar tá inexplicável, mano. Meu Deus do céu. Beleza, cara. Vamos ver, mano. Nossa, esse personagem aqui vai pra mais forte do time, certeza, mano. Caraca, rapaziada. Vamos ver, mano. Ó, foi mesmo, mano. Caraca, mano. Com uma Brawler, ele ainda foi com... Nossa, deu uma surra ainda, cara. Acho que tá com um milhão e pouco a mais de dano ainda. Ah, mano. Rapaziada do céu, mano. Personagem de 1.7, mano. É muito bom, mano. E olha, ele já ultrapassa muito a força do Aizen aqui. Até que não, né, mano? É. Sei lá. O Aizen, se ele tivesse uma Strong 3 também, acho que ele seria bem fortinho. É beleza, né, mano? Bora... O que que eu ia fazer, mesmo? Ah, eu esqueci o que eu ia fazer, velho. Ah, eu ia pra um Netero, mano. Nossa, rapaziada. Até esqueci, mano. Deixa eu ver até quanto meu DPC aumentou aqui. 3.44. É. Tá bom, né? Provavelmente eu não consigo entrar no top com isso ainda, mas... Até porque, mano, o top vai crescendo e tal, mano. Não tem o que fazer não, rapaziada. Ó, vamos lá, mano. Eu tô até esperando uma beginner, mas agora já vai demorar pra aparecer de novo. Então, vamos pra esse Netero aqui, mano. Eu até nem... Eu tenho que até ver o dano base dele aqui, cara. Vou aproveitar pra ver aqui e mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhadinha aqui. No Windy, isso aí... Vamos ver, cara. Eu nem sei quanto que o dano aqui muda de mundo pra mundo. Ó, 270. E o daqui tem 261, tá? Aumenta 9 de dano por mundo. Então, ele no level max, ele vai ficar com 38 milhões. Caraca, meu irmão. Nossa, ele... Nossa, até que... Até que se for ver, é uma diferenciinha boa, né, mano? Beleza. Tá, mas vamos lá, cara. Vamos passar o Neterão aqui, ó. Boladex, né, mano? Vamos deixar aqui todos os personagens menos em comum aqui pra nós upar mais rápido ele. Esse aqui não vai demorar muito, porque ele tá com uma skill de 3. Eu tenho a 2x drop. Então, só bora, né, mano? Belezinha, né, rapaziada? Sacred level 100... Ele provavelmente já deve estar até entrando no meu time aqui, cara. É, mano. Mesmo sem passiva, ele ainda já vai entrar aqui como... Nossa, mano. Ele é realmente, cara. Um daninho bem bacana, né, mano? Agora bora que eu botar uma passiva nele, mano. Se eu der uma cagada de pegar uma Strong 3, mano, vai ser muito bom. Bom que eu peguei aquela Strong 3 lá no Gon. Então, eu posso gastar todos esses rest shards aqui com ele, mano. Porque eu não vou tentar pegar mais Netero, cara. Tipo, eu acho que vocês estão ligados que minha sorte pra pegar secreto tá horrível. Então, eu não vou perder meu tempo girando passiva, tipo... Girando passiva não, é. Tentando gerar personagem, sendo que eu não vou pegar outro Hunter God. Então, eu não desisto, tá ligado? Eu simplesmente vou desistir, mano. E vamos ver aqui se eu conseguir pegar pelo menos uma Strong 3 nele, cara. Que daí ele já vai provavelmente ficar mais forte que o Aizen. E talvez até mais forte que o meu Mítico... Até meu Gon lá, bufado com a Brawler, né, cara? É, eu acho que não vai. Ó, ó. Nossa, mano. Hoje eu caguei, mano. Nossa, meu irmão. Hoje eu caguei demais, mano. Nossa, ele foi... Nossa, ele ficou mais... Nossa, mãe do céu, velho. Ele ficou mais forte até que o adulto... Que o Gon, bufado, de 1.7, mano. Meu amigo. Eita rapaziada, mano. Deixa eu ver se eu tenho outro Mítico bufado aqui pra me dar a Shine já, mano. Que daí eu dou, mano. Caraca, rapaziada. Minha meta era gastar todo esse Charge aí nele, mano. Mas acabou que sobrou, né, mano? Vamos deixar aí, né, cara? Vai com o dia eu preciso, né, mano? No momento eu não preciso não, mas... Tá aí, né, mano? Vamos deixar aí, vai. É isso, né, mano? Basicamente, né, velho? Caraca, mano. Mano, por essa cagada eu devo dizer que eu não esperava, mano. Deixa eu ver se o top aumentou muito aqui o top de DPS, mano. Nossa, cara. Agora até deu uma esperancinha, né, mano? Na moral, rapaziada. Peguei 2 Strong 3 muito fácil, mano. Mas, nossa, cara. Aumenta demais esse top, mano. Meu Deus do céu. Mas deixa eu ver aqui, ó. Vamos até fazer as contas aqui, mano. Acabei de fazer a conta aqui, cara. E acabou ficando um pouquinho longo, né, cara? Um pouquinho longe, digamos assim, né? Mas... Beleza, mano. É... Enfim. Mas... Beleza, né, mano? Vamos relevar esse aí, né, cara? Ainda falta ali mais ou menos 80 milhão agora, cara. Ainda ficou maior a distância agora. Mas eu já desisti esse top aí, mano. Esse top é pra quem tem sorte, mano. E, mano, na boa, velho. Eu não tenho sorte, mano. Eu... Olha, é isso, cara. Hoje eu dei cagada de pegar essas passivas aqui, mano. Mas, geralmente, eu sou muito cagado, velho. Eu não pego nada, mano. Caraca, rapaziada. Tipo, eu sou full paint win, mano. E, ainda assim, eu não... Sei lá, velho. Eu sou muito paia, mano. Vou pegar passiva, tá ligado? Mas, mano, é isso, né, velho. Basicamente, eu tô quase aqui no top. Mas, provavelmente, eu não vou conseguir entrar, né, mano? E, também, eu não vou ficar correndo muito atrás disso, não. Antes, eu tava bem focado em tentar pegar top. E, até no começo do jogo mesmo, quando eu comecei. Mas, eu já desisti dessa ideia. Até porque tá complicado demais. E eu desisti, basicamente, né, rapaziada? Ou, então, tem que ser muito cagado. E, pra entrar no top, no meu ver, você tem que ser cagado. Não... Não jogar, tá ligado? Se você focar no jogo, você também pode ficar muito mais forte. Mas, pra entrar no top, não tem jeito, rapaziada. Daí, é cagada mesmo. Cagada pra pegar passiva, cagada pra pegar personagem. Então, não tem o que fazer. Mas, beleza, mano. Agora, por fim, vamos tá fazendo um showcase aqui do Hunter God. No seu poder máximo, né, cara? Olha isso, mano. O bicho tem uma horinha aqui de... De Buda, tá ligado? Não sei dizer, velho. Vamos lá, mano. Vamos lançar o Ush dele aí, cara. Vamos ver se é bonita mesmo, né, velho. Bora lá. Terminei o Buda, né, cara? Até agora não vi o Ush dele. Já tem vídeo dele aí no YouTube, né? Mas, eu nem fiquei olhando muito. É basicamente é o Buda, né, mano? Ele demora pra ultar, mano? Deixa eu ver aqui, velho. É, mano. Parece que são vários hits. Calma aí, que eu nem prestei atenção. Tinha que ver de novo aqui, hein? Dois, três, quatro, cinco hits pra ultar, mano. É, mano. É meio demoradinho, tá ligado? Mas, tá bom, mano. Cinco hits ainda não tá ruim, não. Bom, rapaziada. É basicamente isso aí, mano. Deixa eu até tirar o personagem daqui pra não ficar dando auto-feed. E vamos desligar aqui tudinho, né, cara? Pra voltar a vender. Vou vender Mítico também porque eu não tô nem me importando mais nem com o Mítico buffado. Nesse Upditch que eu já não vou pegar nenhum personagem. A não ser que eu pegue mais um Netero, né, cara? Mas, eu duvido, mano. Minha sorte nesse jogo tá... Tá, tá, pá. Tá difícil, é difícil, é difícil, tá ligado? Acho que eu já tenho o quê, mano? Uns dois milhões de giros já, mano? Dois milhões de giros. Vamos ver, mano. Eu vou continuar girando aqui, né, mano? A vida segue, né? Eu não tenho sorte pra pegar personagem bom, não, velho. Eu tô muito zoado pra pegar personagem. Eu realmente tenho muito azar. Mas é isso, rapazinha. Tamo junto. É nóis, falou, valeu e fui.